A vida é para quem sabe viver, glúria, primeira arte É quando amanhã não se abater, ganhar e perder Faz parte, plante a cabeça minha Quando as cinzas da quarta se tornarem brancas Quando as notas das falas se tornarem grandas Eu deixarei minha voz de câncer sobre o corte Meu pai me disse que a vida não tem nada de madrugada E que o destino não é nada, lembra a gente da vida E toda vez que eu paro e olho por esse velho companheiro Veja o que deu pra essas paredes Essa cara de família Deixa eu ver a mão machucada Te levanta, deixa essa cama Você crescer ao lado de pessoas que querem o seu bem Nada pode ser mais precioso do que isso Você se cerca de pessoas que ajudam a florescer o que Deus deixou em você Pessoas que vão se dispor a educar os seus sentimentos A educar os seus pensamentos Porque tudo em nós precisa ser educado Nós nascemos absolutamente incompletos Incapazes de muitas coisas A gente chega ao mundo na condição de indivíduo Indivíduo é aquele que não pode ser dividido Não porque não quer Porque não pode Não tem maturidade cerebral para a divisão Você sabe que muito do que nós entendemos sobre nós A nossa capacidade de entender, de aprender Nós devemos a um mundo Na verdade ele era biólogo Que acabou estudando muita condição humana E desenvolveu uma pedagogia Uma forma de compreender o aprendizado Foi viajando Ele dizia que tudo em nós precisa amadurecer Para que nós tenhamos condições O cérebro precisa de ter maturidade Para ser capaz de fazer uma equação matemática Precisa amadurecer Então nós, na condição de homens e mulheres A gente chega precisando de ser educado em tudo Só que numa fase da vida Não adianta ensinar a gente Tenta dizer a um recém-nascido, por exemplo Que ele deveria esperar um pouco Enquanto a mãe dele foi tomar um banho Ele vai gritar, ele vai urrar Porque a necessidade prevalece Ele não tem condições De raciocinar Que ele precisa esperar Para que alguém sacie a sua fome Indivíduo Não pode ser dividido com ninguém Ele só enxerga o que ele é Ele não tem condições de se dividir Com absolutamente ninguém Mas à medida que a gente vai sendo capaz De aprender As pessoas que nos rodeiam Vão nos educando Vão nos ensinando as primeiras regras Da divisão Eu acredito que O primeiro gesto de solidariedade Que você foi capaz na vida Foi quando a sua mãe disse Esse brinquedo não é só seu Você precisa dividir com o seu irmãozinho Com a sua irmãzinha Foi assim Ali você teve o primeiro gesto Claro que você não gostou da história Claro que você relutou Claro que você gritou Que você queria aquilo só para você Mas ali naquele momento Alguém estava se dispondo A desafiar você E esse desafio só foi possível Porque alguém se interessava por você Porque alguém amou você O primeiro elemento que nos educa na vida É o amor Se o outro não tem disposição Para nos ensinar A gente não aprende Ou vai aprender a duras penas A primeira educação Que nós recebemos em casa Ela é absolutamente amorosa Ela é resultado de uma escolha Você era indivíduo Incapaz de sair de você E alguém foi ensinando As primeiras regras da solidariedade Aí no primeiro momento Você dividiu o que você tinha Que é o estágio da solidariedade Mas depois Você evoluiu E você foi capaz de dividir Não o que você tinha Mas quem você era A idade Solidariedade Marceria Isso é um resultado do tempo E nem é um laço sanguíneo Que nos obriga a isso Dependendo do caso Nem é em casa Que a gente consegue desenvolver O que a gente tem de melhor Dependendo do lugar Onde a gente cresce Às vezes pode até ser prejudicial Por isso nós precisamos Pensar tanto No que nós fazemos Dentro de casa Com os nossos filhos Por isso nós precisamos Prestar tanta atenção No que nós estamos Oferecendo aos filhos Não se limite Se a gente de alguma forma A gente de alguma forma aprendeu A gente vai fazendo Esses agrupamentos Que às vezes acontecem Na igreja No grupo de jovens No grupo de casais Nos grupos de oficina De oração Você vai descobrindo Pessoas que fazem você Ser melhor Pessoas que De repente Olham para você E querem o seu bem E lhe dão A feliz oportunidade De você Florescer Daquilo que você tem E melhor Esses são os amigos Que nós vamos levar Para a vida toda Inclusive precisamos Saber distingui-los Dos conhecidos Quem é meu amigo? É quem me faz Ser um homem melhor Às vezes nem precisa Conviver comigo Um autor que eu leio Me fez ser um homem melhor Eu tive naquele autor Um amigo Um padre que passou Pela minha paróquia As homilias dele Me ajudavam A ser um homem melhor Foi meu amigo É meu amigo Porque fica registrado Nada pode ser mais precioso Do que isso Minha gente Do que a gente olhar Para a nossa Ambiência emocional Afetiva E descobrir Que nós estamos Cercados de pessoas Que querem O nosso bem Quer destruir Um caráter? Pajule seu filho E nunca diga não a ele Permita que ele faça Todas as vontades dele Quer destruir uma personalidade? Quer destruir uma pessoa? Imponha sobre ela Os seus sonhos Nunca permitindo Que ela manifeste O que ela quer para a vida Quer destruir alguém? Mantenha na condição De indivíduo Porque o indivíduo Porque o indivíduo Morre sufocado Na própria solidão O pior Da individualidade Do individualismo De você não se dividir Com ninguém De não ser capaz De dar nem o que é material Nem o que é espiritual E emocional É a solidão Que isso causa Como é triste A gente ser sufocado Pelo nosso excesso De indivíduo E a gente vai evoluindo De vez em quando A gente involui também De repente você se pega Tão egoísta de novo Meu Deus Eu já aprendi As regras da solidariedade Mas continua aqui De vez em quando Eu vou evoluindo E reassumo A condição de indivíduo Não, não é este O meu lugar Se você quiser Fazer um trajeto Coloque Adão e Eva No ponto da história Inicial No ponto inicial Desta história E veja Cristo Lá no fundo Lá no fim Todos nós saímos Da condição De Adão e Eva Marcados pelo limite Pelo individualismo Pelo Não é a casa bonita Não é o carro Não é o diploma Na parede O que te enriquece São os amores Que você ama São os amores Que você ama Meu Deus Como seria Amor Seria bem melhor Se fosse Sempre assim Meu Deus Como seria Amor Só hoje Pode ver O que isso Fez pra mim Meu Deus Como seria Amor Seria bem melhor Pra cada um E assim Pra todos Nós 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 Transomar tua vida O impossível ele fará Um mês precioso aos seus olhos E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar Então irás provar que ele pode muito mais Deus é capaz de trocar Vem-nos por ti Abrem mares pra que possas atravessar E se preciso fosse Daria novamente a vida por ti Deus só não é capaz De deixar de te amar Vem-nos por ti Vem-nos por ti Abrem mares pra que possas atravessar E se preciso fosse Maria novamente a vida por ti Deus só não é capaz De deixar de me amar Deus é capaz de trocar Vem-nos por ti Abrem mares pra que possas Atraecer E se preciso fosse Eu sei que você já escutou muitas vezes que Deus ama você Eu sei que você já escutou muitas vezes que Deus ama você E às vezes eu sei também Do que isso já aconteceu comigo Eu não conseguia identificar muito bem o que significava isso O que significa dizer que Deus me ama Aí a gente descobre que existem alguns caminhos que a gente precisa descobrir E decorrer para entender o que significa ser amado por Deus E a primeira instância do amor de Deus na nossa vida É o amor próprio O amor próprio é a blindagem que Deus faz para nos proteger Olha como é São duas vias Igual o milagre de cada Jesus poderia fazer o vinho sozinho Mas ele pediu que os homens levassem as talhas de água É a mesma coisa aqui O amor próprio Não é uma realidade que Deus pode fazer por você Não É uma realidade que você constrói Inclusive ajuda a construir no outro Todos nós precisamos passar pelo processo da construção do amor próprio Desde quando nós somos crianças Primeira Doentio Tóxico E não foi capaz de fazer alguma coisa por si mesmo Falta de amor próprio Que quando a lanterna do amor próprio está acesa Ao primeiro sinal de agressão verbal física A gente diz Opa Afaste-se E retire a sandália dos teus pés Porque este território É santo Abre mares pra que possas Atravesar E se preciso forço E se preciso forço Daria novamente Daria novamente Com a mão A vida A vida A morte A vida A vida A morte A morte A morte A morte Vê-nos por ti, lá vem mais pra que possas atravessar. E se preciso por você, daria novamente a vida por ti. Eu só não hei capaz de deixar de te amar. Eu só não hei capaz de deixar de te amar. Foi essa mão que ajudou o exército a dividir o mar em nós. É a mesma que hoje me acompanha a mão de Deus. Foi essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou o exército a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. É a que me alcança e nunca falha. Me dorme com o poder. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. É a que me alcança e nunca falha. Me dorme com o poder. Me dorme com o poder. Me dorme com o poder. Música Música É que a gente quer vencer E quando cresce tempo é difícil O que o joelho falava Foi bem menos que o coração partir Se ela curtir É sobre cantar e poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar a chuva de rir Que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão quase que o rir É saber sonhar E cantar, fazer valer a pena Cada besta que o rir Só quer acreditar Não é sobre chegar ao longo do mundo É saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho Te fortaleceu É sobre ser abrigo e também demorado Em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro Eu prefiro os sorrisos E os presentes que a vida já trouxe Pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar É sim sobre cada momento O sorriso se compartilhar Também não é sobre correr quanto tempo O que o seu dinheiro é sempre mais Porque quando menos se espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Só lhe abraço Teus pais Enquanto estão aqui E a vida é primal A vida é primal, parceiro E a gente só vai saber Não precisa partir Deus cuida de mim A sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sombra das suas asas E não sou sozinho Não estou sozinho Pois sim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não sou sozinho Não estou sozinho Pois sim Deus cuida de mim Cuida de mim Eu não vou bater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não vou completar E o que vale a minha terra não vai dar Se perseguindo a mim Eu não vou Sinceramente um cristão não sei Tua glória quero conhecer Tua glória quero conhecer Tua experiência de sobreviver Ele youtuber E o que vale a minha citação E o que vale a minha citação Tua influência de Deus O que vale a minha citação E a minha citação Sai que ela tem Pareço de um mar, conquistarei teu Deus, não há outra questão, não há consciência, não se para de lugar, se calar o som da minha voz, em silêncio estarei na hora, se não há visão me colocar, eu vou te adorar, se a família me traga, eu vou sonhar com Deus, de 10 anos, isso é parte de uma carreira de visão. Amém. Estão juntos, eles estão juntos, para de lutar, apeste-me ao meu ser. Sou muito além de onde estou, uma casa do Senhor, o meu amor. É o mundo em que conduz, posso voar, e subir sem me dançar, e pra frente sem me platicar. Como asas, como alias, pois confio no Senhor. O Senhor, o meu amor. Senhor Nada e ninguém no mundo Vai me fazer desistir Vou perseguir O tranquilo que Deus já escolheu pra mim Vou persistir E mesmo nas marcas daquela dor O que ficou, o que lembra Realizar O sonho mais lindo que Deus sonhou Em teu lugar estará Espera que o novo que vai chegar Vou persistir Continuar A esperar Será que Deus voltar Para descansar E o coração Só chorar Mas a alma A certeza A vida 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 É muito prazer que eu apresento a semana maravilhosa Não Diz Diz Não Música Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção do indivíduo. Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção. Onde Ele está, está no céu. Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção. Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção. Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção. Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção. Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção. Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção. Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção. Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção. Onde Ele está, está no céu, salvado. Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção. Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção. Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção. Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção. Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção. Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção. Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção. Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção. Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção. Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção. Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção. Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção. Onde Ele está, está no céu, salvado, na exceção. Se abeste mão Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se abeste mão Amarada não seja o teu digno de asas Se abeste mão Que a boninha da felicidade nunca se atrasa Se abeste mão Amanhã ela para na porta da sua casa Se abeste mão Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu compasso Invencionavelmente chega lá Se abeste mão Observe quem vai subir numa ladeira Seja a princesa ou seja a lavadeira Por aí mais alto vai Que é isso lá? Eu quero ouvir meu povo da Bahia Coisa linda Vem Maria Vem se salvar Vem se salvar, não salvá-los Vem se salvar, não salvá-los Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se abeste mão A lagarta arrasteja o teu digno e cria asas Pois a boa é a Maria Pois a boa é a Maria Vem se salvar, não salvá-los Se abeste mão Se abeste mão Vem se salvar, não salvá-los Vem se salvar, não salvá-los Vem se salvar, não salvá-los Eu só quero o amor Obrigado, Deus também Enxorando a luz Desenvolvido a luz Valeu, meu Deus Valeu, meu Deus Amor, meu Deus Olha a palma aqui. E o sol parando nossas roupas no mar. A bruma leve das paixões que tem de vento. O rei chegando pra brincar no meu quintal. No teu cabalo, no peito, no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas no mar. O rei, o rei. Eu já escuto os teus sinais. O rei, o rei. Eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou nos meus dormidos. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu rias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. O rei, o rei, o rei. Eu já escuto os teus sinais. O rei, o rei. Eu já escuto os teus sinais. O rei, o rei. Eu já escuto os teus sinais. A bruma leve das paixões que tem de vento. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. O rei, o rei, o rei. O rei, o rei. O rei, o rei. Eu já escuto os teus sinais. E o sol parando nossas roupas no vagão. O rei, o rei. 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 A voz do anjo sussurrou nos meus dormidos. O rei, o rei.